Tráfego 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 Especial 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 Dimitri 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 Queimar 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 Charlatão 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 Futuro 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 Construtor Curso 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 Pinista 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 Acreditam 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 Tráfego Tráfego Especial Especial Limite Limite Queimar Queimar Charlatão Charlatão Futuro Futuro Construtor Construtor Curso Curso Pinista Pinista Acreditam Acreditam Regulho 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 Biblioteca 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 Predeja 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 Sugerite 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 Sugerir Sinto 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 Fantasma 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 Discurso 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 Siaé Siaéé 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 Perceber 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 Calma 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 Mergulho 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 Biblioteca Biblioteca Perderes Perderes Sugerir 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 Discurso. Se aéreia. Se aéreia. Perceber. Perceber. Calma. Calma. Dinheiro. 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 Bateria. 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 Bateria, voz, 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 voz. Ladra-o, ladra-o, ladra-o. Ladra-o, pared, 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 caridade, caridade. Caridade, caridade, fada, fada. De repente, de repente, de repente. Sobre, 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 sobre. Estilo, estilo, estilo. Dinheiro, dinheiro. Bateria, bateria. Voz, voz. Ladra-o. Ladra-o. Pared, 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 caridade, caridade. Fada, fada. 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 Estilo. 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 PASTAR VENCIMENTO 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 PAVARIA 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 ROCHA 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 PRISÃO 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 PELA 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 PENA CINZA 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 TUMOR 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 DE TERRA TUMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA TRATAR TRATAR BASTAR BASTAR VENCIMENTO PAVARIA ROCHA PRISÃO PELUIR-SE PELUIR-SE PENA PENA CINZA TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA CHÃO 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 CAVALO 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 PORTÁTIL 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 FRESCO BRIANTE 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 VESENTADO 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 MONSTRO 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 DIREÇÃO 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 SUBIR 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 FENIDADO FUNK F DOES CHÃO CHÃO CAVALO Cavalo Portátil Portátil Fresco Fresco Brilhante Brilhante Resultado Resultado Monstro Monstro Direção Direção Subir Subir Avenida Avenida Ávido 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 Fundição 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 Estátua 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 Contagem Sán Contagem TURNAR-SE SORTE 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 REZO 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 ESTAÇÃO 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 AVIDO AVIDO FUNDICÃO FUNDICÃO ESTÁTUA 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 SENHORS SENHORS CONTAGEM 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 SUL SUL TURNAR-SE 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 SORTE SORTE REZO 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 ESTAÇÃO 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 RAPIDEZ RAPIDEZ ABBAIXO 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 ONTista COBRATURA EXCELENTE 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 ROUBAR 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 Difícil 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 Quadrinho 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 Biscoito 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 Chateado 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 Além de Além de Além de Além de Rapidez Rapidez Abaixo Abaixo Cobertura 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 Excelente 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 Roubar 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 Difícil 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 Quadrinho Quadrinho Biscoício Biscoito 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 Chateado 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 Além de Além de Energia 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 Taxa 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Maravilha 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 Pressione 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 Instructor 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 Imenso 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Compromisso. 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 Azar. 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 Asa. Energia. Energia. Taxa. Taxa. Desde há. Desde há. Maravilha. Maravilha. Pressione. Pressione. Instructor. 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 Imenso. Imenso. Algum lugar. Algum lugar. Compromisso. Compromisso. Azar. Azar. Lento. 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 Rota. 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 Rota Membro 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 Cintavo 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 Pia 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 Grama 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 Custo 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 Abaixar 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 Cortina 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 FI 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 Lento Lento Rota Rota Membro Membro Cintavo Cintavo Pia Pia Grama Grama Custo Custo Abaixar 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 Cortina 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 FI FI Fim PIRAMIDE 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 Paciente 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 Sabedoria 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 Banheiro 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 Ferramenta 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 Molhado 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 Suparado 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 Largo 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 Alegre 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 Cisne 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 Pirâmide Pirâmide Paciente Paciente Sabedoria Sabedoria Banheiro Banheiro Ferramenta Ferramenta Molhado Molhado Separado 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 Largo Largo Alegre 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 Cisne 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 Problema 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 Batida 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 Metade 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 Título 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 Prata 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 Assento 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 Inteligente Completo Completo Linha 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 Certamente 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 Problema Problema Batida 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 Metade Metade Título Título Prata Prata Acento 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 Inteligente Inteligente Completo Completo Linha 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 Estragar Honesto 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 Chantar 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 Cintuas 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 Canguru 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 Machucar 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 Imperador 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 Trimestre Trimestre 지금까지 Trimestre 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 Com can Entrar em erupção. Conto. 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 Estragar. Estragar. Honesto. Honesto. Chantar. Chantar. Simples. Simples. Canguru. Canguru. Machucar. Machucar. Imperador. Imperador. Trimestre. Trimestre. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Conto. Conto. Sempre. 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 Multidão. 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 Cinzento. 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 Dificilmente 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 Avião 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 Perfeito 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Nacional 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 Proprietário 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 Diferença 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 Sempre 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 Multidão Multidão Cinzento Cinzento Dificilmente 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 Avião 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 Perfeito Perfeito em vez em vez nacional nacional proprietário proprietário diferença diferença ainda 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 colega de classe colega de classe colega de classe colega de classe dirigir 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 conquistar 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 cérebro 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 Ventilador 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 Cuidado 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 Opinião 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 Esforço 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 Teatro 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 Ainda Ainda Colega de classe Colega de classe Dirigir Dirigir Conquistar Conquistar Cérebro Cérebro Ventilador 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 Cuidado 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 Opinião Opinião Esforço 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 Teatro 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 Período de férias Período de férias Período de férias Cavalheiro 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 Lida 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 Gordura 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 Espero 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 Advogado 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 Moeba 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 Presente 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 local na rede internet local na rede internet local na rede internet local na rede internet enterrar 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 Período de férias Período de férias Cavalheiro Cavalheiro Lida Lida Gordura Gordura Espero Espero Advogado Advogado Moeda Moeda Presente Presente Local Na rede Internet Local Na rede Internet Enterrar Enterrar O O O O O Produzir 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 Visão 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 Mar Língua 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 Secum 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 Desolado 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 Desajo 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 Carteira 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 Portão 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 O O Produzir Produzir Visão Visão Mar Mar Língua Língua Secum 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 Desolado Desolado Desajo 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 Carteira 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 Portão 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 Experiência 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Efeito 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 Ganhar 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 Concurso 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 Juiz 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 Experimentares 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 No exterior No exterior No exterior No exterior Pavimentar 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 Serias 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 Experiência Experiência Com um ouro Com um ouro Efeito Efeito Ganhar 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 Concurso Concurso Juiz Juiz Experimentar Experimentar No exterior No exterior Pavimentar Pavimentar Serias Serias Revista 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 Impressionante 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 Cansado 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 Escritório 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 Honestidade 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Fonte 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 Pipoca 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 Liberdade 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Revista Revista Impressionante Impressionante Cansado Cansado Escritório Escritório Honestidade Honestidade Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Fonte Fonte Pipoca Pipoca Liberdade Liberdade Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Segue 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 Segue-me, apreciar, 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 apreciar. Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Longe 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 Sentido 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 Escova 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 Cultura 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 Explicar 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 De madeira De madeira Cego 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 Apreciar Apreciar Rem Reme 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 Em direção a Em direção a Longe Longe Porto Sentido Cego Cego Escova Cultura Cultura Explicar Explicar Duma-deira Duma-deira Golpe 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 Músico 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 Início 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 Importam 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 Nuvem 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 Exterior 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 Ciúmes 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 Haja 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 Média 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 Frango 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 Golpe Golpe Músico Músico Início Início Importam Importam Nuvem Nuvem Exterior Exterior Ciúmes Ciúmes Haja Haja Média Média Frango 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 Tumlu 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 FACTO 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 CIMEIRA 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 APERTAR 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 CORAÇÃO 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 TODO TODO MORDIDA 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 Através da Através da Através da Através da Bonito 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 Empurrar 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 Túmulo Túmulo Facto Cimeira Cimeira Apertar Apertar Coração Coração Todo Todo Mordida Mordida Através da Através da Através da Bonito Bonito Empurrar Empurrar Entre 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 Propósito 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 Espalho 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 Escolher 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 Milha 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 Lixo 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 Agredável 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 Amizade 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Aguarde 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 Entre Entre Propósito Propósito Espalho Espalho Escolher Escolher Milha 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 Amizade. Lugar algum. Lugar algum. Aguarde. Aguarde. Parece. Parece. Incrível. 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 Fertil. 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 Ciclo. 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 Oriental. 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 Rápido. 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 Retorna Acidente Verifica 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 Parece Parece Incrível Fertil Fertil Ciclo Ciclo Oriental Oriental Rápido Rápido Geral Geral Retorna Retorna Acidente Acidente Verifica Verifica Chuva 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 Mundo 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 Tempestade 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 Em vez de, em vez de, em vez de, em vez de, guia, guia, guia. Guia, causa, 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 causa. Lápis, lápis, lápis. Picante, 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 picante. Sistema 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 Chuva Chuva Mundo Mundo Tempestade Tempestade Frase 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 Em vez de, em vez de, guia, guia. Guia Causa 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 Lápis 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 Picante 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 Sistema 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 Comunicação Comunicação Formato 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 Tradicional 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 Verdadeiramente. Rapidamente. 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 Demora. 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 Futebol. 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 Assar. 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 Amado. 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 Nível. 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 Comunicação. Comunicação. Formato. Formato Tradicional Tradicional Verdadeiramente Verdadeiramente Rapidamente Rapidamente Limora Limora Futebol Futebol Açar Açar Amado Amado Nível Nível Destruir-se 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 Calendário 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 Baixo 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 Silêncio 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 Alma 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 Preencher 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 Enquanto 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 Terra 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 Semente 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 Voar 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 Destruir-se Destruir-se Calendário 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 Baixo Baixo Silêncio Silêncio Alma 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 Preencher 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 Enquanto Enquanto Terra 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 Semente 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 Voar Voar atri convite 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 Tor Tor Torre Torre Ficção 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 Orar 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 Clima 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Vidro 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 Toc 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 Pintura 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 Convite Convite Torre Torre Ficção Ficção Orar Orar Clima A floresta A floresta Vidro Vidro Toque Toque Humano Humano Pintura Pintura Sino 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 Ocidental Sulitário 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 Sincer 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 Deus 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Antigo 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 Relatório 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 Pacífico 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 Nervoso 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 Sino Sino Ocidental 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 Solitário 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 Sincero Sincero Deus 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 Assim sendo Assim sendo Antigo Antigo Relatório 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 Pacífico Pacífico Nervoso Nervoso Já 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 Partem 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 Chocar 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Organização 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 Mente 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 Porte 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 Conduzir 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 Desastre 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 Chorar 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 Já Já Partem Partem Chocar Chocar Cartão-Postal Cartão-Postal Organização Organização Mente 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 Pote Pote Conduzir Conduzir Desastre 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 Chorar 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 Café 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 Castanho 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 Faço 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 Troca 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 Adormecido 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 Capitão 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 Movimento 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 Atraso 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 Científico 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 Café Café Continuar 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 Castanho Castanho Faço 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 Troca 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 Adormecido Adormecido Capitão 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 Científico, perfeito, 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 reciclar, reciclar, reciclar. Reciclar, breve, 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 sensato, sensato, sensato. Sensato, sensato, poder, poder, poder. Suponha, suponha, suponha. Dentro, 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 dentro. Enganação. 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 Realizar. 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 cadeia. 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 Perfeito. Perfeito. Reciclar. Reciclar Greve Greve Sensato Sensato Poder Poder Suponha Suponha Dentro Dentro Enganação Enganação Realizar Realizar Cadeia Cadeia A medida A medida A medida A medida Operação 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 Apesar 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 Estrangeiro Estrangeiro-me Caro Ovelha Tijolo 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 Uivo 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 Tijolo 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 Estrangeiro 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 Tijolo Uivo Uivo Tijolo 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 colheita diamante corredor 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 objeto 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 Objeto. Objeto. Vale. Vale. Telefone. Telefone. Desaparecer. Desaparecer. Aconselhar. Aconselhar. Pesado. Pesado. Poucos. Poucos. Colheita. Colheita. Diamante. Diamante. Corredor. Corredor. Objeto. Objeto. Perdoar. 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 Envergonhado. 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 Falhou. 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 Tribunal. 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 Barco. 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 Inundar. 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 Permitir. 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 Permitir Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Personalizadas 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 Cintilação 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 Perdoar Perdoar Envergonhavam Envergonhavam Falhou Falhou Tribunal Tribunal Barco Barco Inundar Inundar Permitir 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Personalizadas Personalizadas Cintilação Cintilação Exceto 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 Aeroporto 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 Condutor 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 Pato 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 Oceano 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 Distância 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 Área 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 Trem 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 Cupa 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 Aumentar 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 Sete Sete Aeroporto Aeroporto Condutor 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 Pato 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 Oceano Oceano Distância 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 Área 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 Trem Trem Cupa Cupa Aumentar 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 Tesouro 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 Bandeira bandeira treinador descobrir máquina costa 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 sujo 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 guerra 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 coro 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 norte 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 tesouro 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 bandeira bandeira treinador treinador descobrir 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 maquina 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 costa costa sujo sujo Guerra Guerra Coro Coro Norte Norte Cruz 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 Mulhão 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 Nem 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 Recusar 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 Evita 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 Polo 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 Deficiente 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 Feio 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 Temperatura 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 Saltar 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 Cruz 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 Milhão Milhão Nem Nem Recusar 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 Evita 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 Polo Polo Deficiente 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 Feio 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 Temperatura Temperatura Saltar 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 Tecnologia 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 Crescimento 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 Borda 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 Emprestar 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 Valioso 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 Clássico 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 Reunião. Reunião. Salve. 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 Lixo. 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 Mistério. 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 Tecnologia. Crescimento. Crescimento. Borda. Borda. Emprestar. Emprestar. Valioso. Valioso. Clássico. Clássico. Reunião. Reunião. Salve. Salve. Lixo. Lixo. Mistério. Mistério. Independência. 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 respirar porcento 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 braço 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 truque 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 vento 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 decidir 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 cumprimentar 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 pregar tipo 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 independência independência respirar respirar porcento porcento braço braço truque vento vento decidir decidir cumprimentar cumprimentar pregar 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 tipo 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 des 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 des